Rapaziada, eu tô começando mais um vídeo pro canal e hoje, mano, tô trazendo um vídeo pra vocês, rapaziada. Mano, já deixa o like stram no canal, rapaziada. E hoje eu quero falar pra vocês, rapaziada, que eu quero trocar o nome do meu canal, rapaziada. Eu tô trazendo esse vídeo pra ver se vocês querem, ó. Eu já vou falando logo aqui, rapaziada. Se vocês querem que eu troque o nome do meu canal, bate 10 likes até o dia do Natal, rapaziada. Hoje é dia 13, não, amanhã é dia 13, hoje é dia 12, rapaziada. Mano, até dia 25 eu quero que vocês botam 10 likes nesse vídeo pra mim trocar o nome do canal, rapaziada. Mano, já deixa o like, também eu postei um vídeo ontem que eu tava sem vídeo, rapaziada. Agora eu tô tentando gravar vídeo todo vídeo, rapaziada. Mano, já deixa o like, se inscreva no meu canal e venha a ser inscrito até o final do ano, rapaziada. Eu sei que vocês conseguem, mano. E também eu tô com um clipe, todo mundo vai na garganta, rapaziada. Se isso vai estranhar minha voz é porque minha garganta tá ruim demais, ó. Muito ruim, até que eu tenho que um brinco, rapaziada. Mas tá muito ruim o vídeo, mano. E eu vou editar meu vídeo agora também, o outro vídeo que eu tenho que postar pra vocês. Eu não sei se vai sair antes desse ou depois. Eu vou editar o outro vídeo também. E em 3, 2, 1, eu já volto com vocês pra falar mais coisas, rapaziada. Falou. Rapaziada, eu voltei. Já editei todos os meus vídeos que eu tenho que postar pra vocês, mano. E eu não sei se esse vídeo vai sair antes do outro vídeo pra vocês, rapaziada. Mano, eu não sei. Eu não tô controlando muitas coisas. Mas eu sei que tem bastante vídeo pra eu postar. Já pronto, rapaziada. E, mano, eu gravei dois vídeos no mesmo dia. Eu gravei o do... O aviso. E hoje eu tô gravando no mesmo dia. Vocês podem me botar pra mim pra dizer que eu tô gravando no mesmo dia que o outro. É numa... Ó, eu postei meu vídeo ontem. Eu vou postar esse... É o meu dia que eu tô gravando, mas eu vou postar no mesmo. Por exemplo, igual eu vou postar o outro vídeo. Que já foi postado. Então, eu vou postar esse aí. Calma aí. Vocês vão entender. Ó, eu tô gravando esses dois vídeos no mesmo dia, rapaziada. Pra postar um hoje. Tipo, o dia que vocês estão vendo e o outro outro dia. Entendeu? Se vocês não entenderam bem. Rapaziada, então, eu já quero falar com vocês do assunto de trocar um nome. Mano, já vai me seguir lá no Instagram. Tá aqui em cima aqui, ó. Passando aqui na tela, rapaziada. Tá aqui em cima. Passando aqui na tela, hein. E, mano, vai lá, me segue e deixa lá. Eu já fiz um... Já postei no Instagram. Ah, não é um rapaziada. Mas deixa aqui nos comentários pra mim. E, mano, se bater 10 likes até o dia do meu troco, eu troco meu nome. Eu troco meu nome. E eu vou fazer um vídeo falando todos os nomes que eu gosto. Que eu queria pôr no meu canal, rapaziada. Depois, em outro vídeo, se bater 10 likes, eu falo pra vocês, mano. Então, já deixa o like. Para não perder nenhum vídeo do canal, ativa o sininho de notificações, rapaziada. Mano, desculpa mesmo por não ter postado vídeo duas semanas ou uma semana, rapaziada. Desculpa, eu acho que o penúltimo vídeo foi o vídeo do... Criei Instagram, alguma coisa assim, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que é esse, rapaziada. Mano, eu tô quase 200 seguidores no Instagram. Só faltam mais 50, pessoal. Quase 200 seguidores no Instagram, rapaziada. Quase 200, mano. Vamos bater 200 seguidores no Instagram também, rapaziada. E aqui bater 6 inscritos até o final do ano, rapaziada. Mano, então eu acho que esse vídeo já tá bom por hoje, rapaziada. Mano, amanhã vai sair outro vídeo muito da hora, rapaziada. Que eu vou gravar ainda. E o vídeo que eu editei há grande pouco, rapaziada, vai sair depois amanhã, tá? Então, mano, já deixa o like. Tamo junto, valeu, é nóis. Falou, mano, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.